POLÍCIA 24HORAS Sem pinote os dois, sem pinote os dois, casa caiu, casa caiu, ladrão! Ó o cara pinoteando, quietinha, quietinha no chão, quieta, quieta! Vai apanhar, hein? Meu povo, o GTA é muito fogado! Nossa velho! Positivo EML chegando ali Ó, tem um blister, acabou de ser tomado por roubo aí Um blister Vamos para o patrulhamento para dar uma procurada QSL Ele deixou um PML e a polícia científica É... Tá dando a volta, vai cair de frente, vai cair de frente De frente, hein? Blister prata Virou, virou o sentido do DP, desse sentido do DP Aí, aí mesmo, vai cair pra você aí, ó É meu, é nosso, é nosso Aí, 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 de frente, pegou Parou, parou, parou Parou, parou, senão começa a furar os pneus Perdeu, o casa caiu, hein? O casa caiu, o casa caiu, já era Aí, ó Por isso que é bom manter informado Opa, quer pinotear, ó Derrubou o Mike, quer pinotear Pega ela aí Parou, parou Tá aqui, tira Ai! E aí, eu Tudei, fui dar coronhada nela aqui Aqui, ó Blister na mão, hein? Não tô conseguindo detê-la Quietinha, quietinha no chão Quieta, quieta Pra apanhar, hein? No povo de GTA é muito folgado Como povo de GTA é muito folgado Vai, vai, vai Nossa, velho Ai! Hehehe Meus parceiros fuzilou a mulher Hehehe Desfuzilou, cara Como? Me dá uma carona, eu vou levar o carro até a DP ali daí Você me busca ali pra pegar minha viatura de volta? Positivo Ah, eu vou fazer o seguinte É Vamos lá A gente recebeu uma denúncia via Copom que alguns indivíduos aí foram vistos aí estacionando alguns veículos aí, alguns saíram com os veículos Vamos chegar até o local lá onde a gente recebeu essa denúncia e checar aí se os veículos são veículos de volvo aí, como se tá a próxima rodovia Vai eu e minha equipe até lá e a gente vai averiguar aí a veracidade da QRU Tamo indo eu e mais um dos dois parceiros aí É É É É É Lá Pô, o cara pinoteando, ó, ó, vários veículos. Parou, parou. Deixa eu revistar ele aqui. O outro indivíduo tá lá. Ele tentou pinotear, vocês viram de imediato a gente chegou. Ele estava talvez de olheiro e o outro tava ali já preparando pra começar o desmanche no veículo. Já vamos checar ele aqui. Vamos levar ele até a nossa viatura, ó. Ele não tem nada. Mas mesmo assim, vamos checar aqui os documentos dele. Checar aqui, ó. Ó, ele não é procurado, mas só pela atitude dele ele vai ser conduzido aí até o DP. O senhor tá preso aí. Por enquanto o senhor tá sobre custódia da minha equipe. Se o senhor for... O senhor vai ser encaminhado até o DP. E agora nós vamos revistar seu parceiro e todos os veículos lá. E agora nós vamos fazer a averiguação de todos esses veículos, ó. Temos motocicleta aí, ó. Temos carros. Vamos checar todos. Vamos primeiro checar o... Um dos mediantes que estava aqui pela... Senhor, retorna, retorna com o ônibus. Retorna com o ônibus. Isso. Vamos já checar esse indivíduo. Vamos averiguar aí. Com certeza esse veículo verde, o blista, que vai sumir. Durante a... A revista, ó lá. Sumiu, ó. Por causa que dá bug mesmo. E a gente vai fazer a busca aqui nos veículos. Ó, esse daqui tá... Tudo limpo. Mas esses veículos vão ser todos guinchados. Segundo a denúncia aí, era... Veículos... De... Produto de roubo aí. Então vai ser todos os veículos aí checados. E depois encaminhados aí a... Aos seus verdadeiros donos. De momento, já está... Os dois indivíduos aí sobre custódia da equipe. Temos uma motocicleta, ó. Uma motocicleta aí, ó. Arrancar a placa da motocicleta, ó. É... Pra desprestar mais fácil a equipe. Então vou levar agora esse daqui. Esse sultã. É... Já tá vindo aqui o bicho, ó. A equipe aí é bem preparada, bem rápida. É, nem tanto assim, né. Mas... Está valendo. Bom, eu vou dar uma adiantada aí no... No serviço. Já eu volto. Ó, o cara apanhando. Tá abração, hein. Ué, vai bater na minha viatura. Vamos continuar aqui. Uma grande operação aí, ó. Isso aí. Pode passar por cima antes de manchar tudo aí. Precisava matar o Mijingo, né. Não, não. É, mas... Nós não. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tchau.